Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindo de volta à Hards of Iron 4, jogando nossa campanha aqui de Espanha E eu acho que não vai dar muito certo, galera, mas vem pra cá que eu vou mostrar pra vocês o porquê, olha só Galera, como sempre, antes de começar aqui, eu vou pedir pra você descer e deixar aquele like, deixar nos comentários pedindo por mais episódios Mais episódios de Hards of Iron aqui, né, isso sempre ajuda E eu vou aceitar sugestões de como se jogar com a Espanha aqui, galera O que que acontece? Eu acho que isso aqui vai dar ruim, tá? Por quê? O que acontece, galera? Nós, como o Conselho de Aragão aqui, e era exatamente o conselho que eu queria ativar de fato Nós temos um problema, nós não temos ajuda de lado nenhum Nós não temos ajuda nem do Raik Nós não temos ajuda da União Soviética Ou seja, a galera tá tudo contra eu aqui, ninguém me ajuda, tá? Ou seja, é eu por mim e é isso aí Isso é um enorme problema, tá bom, galera? Isso é um enorme problema, não sei se a gente vai conseguir fazer chover aqui, né? Então vamos lá, deixa eu pegar todos esses caras Atacar esse cara aqui, vamos ver se a gente consegue, pelo menos, né? Afugentar esses dois caras aqui Deixa eu ver onde Aqui tem um coisa, mas ele não tá conectado Então esse lugar aqui não tá exatamente bem abastecido A gente vai ter problema de supply aqui, né? Isso pra mim já tá bem claro E o maior problema também, galera, é que a gente não tem equipamento, né? E quando eu digo não tem equipamento, não tem equipamento nenhum E nem quem mande pra gente Cara, tá muito ruim Não acho que a gente vai longe, tá? Não tem muito pro lado pra ir aqui não Ataque de visão e tal O que a gente tem aqui? Divisão recovery rate Isso aqui é gênio da infantaria Uh, gênio da infantaria eu gosto Pega esse cara aí Beleza Uh, tem alguma coisa que eu possa clicar Eu posso preparar alguns ataques Não muito o que fazer E fora que as minhas unidades estão todas colocadas aqui Eu até penso em uma certa estratégia aqui Eu não sabia que isso aqui ia funcionar dessa forma, tá, galera? É importante ser isso Uh, eu até imagino uma certa estratégia aqui Que pode ser que dê certo Mas eu não vejo essa guerra aqui dando certo Porque esse lado aqui tem muitas unidades Esse lado aqui tá quase perdendo Uh, esse lado aqui tem um pouquinho de equipamento Esse lado aqui tem bastante equipamento, né? Os dois lados tem ajuda Ou da União Soviética Ou do Heik Alemão E eu sou um Zé Ninguém aqui, né? Perdido no meio do nada aqui, né? Basicamente isso Uh, deixa eu pegar você como especialista, talvez Ok E vamos lá Vamos ver o que vai dar aqui Mas eu não vejo a gente indo muito longe, não Esse cara tá atacando aqui O que não é exatamente bom Onde você tá indo? Cara, volta pra cá Porque senão a gente vai perder aquele espaço ali Pra gente... Ah, não, 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 não Pra mim já tá muito claro aqui Que a coisa não vai rolar, galera Muito claro aqui Que a coisa não vai rolar Nossa A gente vai começar a ser empurrada aqui Não tem muito que a gente possa fazer A gente abriu buracos aqui Você corre pra cá, velho Esse cara anda pra cá Velho do céu Você vem pra cá, na real Você vem pra cá Não sei se tem salvação, não Esse cara aqui já foi empurrado Filho da mãe Ah, já era Olha aqui A unidade do Heike Alemão atacando Tá vendo? Então Onde esses caras atacaram A gente não tem... Ah, não, 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 não Não, 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 não Não tem nada Que a gente possa fazer aqui não Esses caras aqui Estão presos aqui Por algum motivo, né? Bom O motivo é que A gente tá segurando um ataque ali Essa linha Dessa forma que tá colocada Que a gente não consegue segurar Não vejo esperanças Pra ser muito sincero Mas vamos dar trabalho Pelo menos, né? Vamos trazer esses caras pra cá Ahn É, pode ser aqui Ficar aqui atrás do rio Todos vocês Vem pra cá Pronto E... E é isso E é isso Ficar de olho aqui Pra ver se a galera Tá conseguindo fugir Importante Galera fugir Run to the hills Oh Deus Deixa eu Sempre bater em retirada Com esses caras Vocês batem em retirada Ou ele nunca vai conseguir sair Bate em retirada Véi, bate em retirada, véi Tá zoando Véi do céu Bate em retirada Ok Vamos voltar ali Só tentar segurar Aquelas linhas ali Pra gente conseguir segurar Já é muita coisa Porém Arms Eu nem lembro O que isso faz Tomara que faça Muita coisa A gente precisa que faça Muita coisa Factory output Putz, isso aqui não ajuda Não ajuda nada Putz Que eu some Meu Deus do céu Vamos pegar Sei lá Vamos pegar isso aqui Na real Pegar isso aqui Tá sem equipamento Vamos tentar Seguir aquela linha ali Vai ajudar muito O que o cara ficou preso Perdi uma unidade E aí Come on guys Saiam daí Por favor Alguém defenda ali Deixa aquilo ali morrer Não Thank you Defende aí Como é que tá de equipamento Terrível Consegue entrega de caminhão Não A gente não tem caminhão suficiente Então entrega de Coisinha mesmo E é isso Aqui a planície Aqui também Aqui pelo menos Tem travessia de rio É, mas Esse canto aqui É meio Mad Segurar É O problema é segurar Esse canto aqui Esse canto aqui não ajuda Coisa aqui E aqui Rios Planície Planície Ok Talvez Talvez Direta essas coisas aqui Não sei se o cara fugiu Deixa eu tentar Reformular essa linha De 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 Coisas aqui Essa fallback line Vamos fazer Ela assim Eles todos iam pra cá Deixa eu deletar Essa segunda linha E é isso Aqui tá ruim De segurar Bom guys Ok Vocês por favor Batei em retirada Então Você não tá Bate em retirada Aqui Porque senão A gente vai perder Mais unidades Véi do céu Não vai dar tempo Ou bota Pera aí Dá uma segurada Pra essa galera Que passar Senão Essa galera Não passa Não ataca Pra lá Vem pra cá E você também Bate em retirada Pra cá Eu tô dando trabalho Aqui mesmo galera Porque assim Basicamente a gente Não tem chance De segurar isso aqui E agora Eu vou ficar Nesse canto aqui Onde eu tenho Um suprimento Aqui eu consigo Ter suprimento Esse cara tá vivo Aqui até agora Meu Deus Aqui eu consigo Ter suprimento O problema É que Eu basicamente Não tenho Manpower Não tenho Equipamento Eu produzo Dois equipamentos Por dia E é isso Let's go Mas nós estaremos Aqui Pra dar trabalho Pra esses casos Estou segurando Ali em montanhas Aquele terreno Ali que eu escolhi Foi Foi atuar Um terreno Ali onde a gente Consegue Nas montanhas Tentar defender Nas montanhas Tá ligando O meu Correto Isso aqui Sabe Não era o maior Sei lá Não tem nada Que a gente possa fazer Pra ser muito sincero Existe Na production Ingenitor Isso aqui então Então vamos Deixa eu Sempre ativar As defesas Desses caras Tá segurando Um pouco mais Aqui Vamos ver Até quando A gente consegue Segurar essa pressão O outro cara Ele já perdeu Aqui né Pra você ver Esse cara aqui Ele já perdeu O cara que a gente Tava controlando Que é insano Se você parar Pra pensar É totalmente Insano isso A gente sofre Um pouquinho De atleta aqui Tá vendo 30% O que Provavelmente Vai fazer Nós perdermos Nossas unidades Não sei exatamente O que a gente Tá sofrendo Atleta Mas a gente tá Não deveria tá Os caras Basicamente Não tem Muito ataque Pra conseguir Perfurar Acho que isso Tá ok Também Seria interessante Será que eu consigo Vir aqui Seria interessante Botar Esse cara Pra ganhar Defesa Nossa É verdade Deveria fazer isso Nossos generais Ali não estão Segurando nada Prova de equipamento Não sei se me ajuda Muito Mas vamos pegar Aí Vamos pegar Aqui engenheiros Também não Não dá Né Ali Acho que Algumas unidades Nossas Que tem artilharia Ok Não muitas Mas tem Espanha nacionalista Perdeu E agora Eles vão concentrar Todas as forças Aqui pra Me invadir Tem italianos Portugueses E E alemães Aqui Né Esse é o problema Esse é o problema Vou ativar Isso aqui Ah 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 Sério Que eu tomei Essa invasão Naval Cara Os caras Ainda fazem Invasão Naval Tá zoando Aí O que que eu vou dizer Lá em casa Né O que que eu vou dizer Lá em casa O que eu poderia O naval Desses caras É um poderio De 23 barcos A gente tem quantos 4 5 barcos Ha 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 Bom galera GG É isso Enfim Né Essa campanha Encerra aqui Eventualmente Eu vou fazer Outra tentativa Jogando com A Espanha Assim Eu quero Reviver o Conselho de Aragão Aqui Eu acho que seria Da hora Acho que tem uma Árvore da hora Que dá pra explorar Mas o que eu vou Fazer com certeza É tomar Um certo rumo Diferente aqui na guerra Eu tenho uma ideia Tá galera Eu acho que Dá pra fazer Acho que dá Pra 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 me Preparar melhor Pra essa guerra Aqui Tá bom Mas é isso Vou encerrar Esse episódio Aqui Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixa o like Deixa aí nos comentários Se você tem alguma Dica Do que A gente deveria Ter feito Diferente Eu aceito A dica Sim Tá Mas eu tenho Uma ideia Eu tenho Uma estratégia Que eu acho Que vai funcionar Eventualmente Quero testar De novo Tá bom Mais pra vocês Comigo Um abraço No ar Que até mais Tchau Tchau